Fala, fiotes! Curte um pescado? Vem comigo que hoje o mar tá pra peixe, moleque! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo de Assassin's Creed Odyssey aqui no nosso canal. Galera, em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês aí que participaram da primeira live do game, né, ontem. E, meu, me surpreendeu o número de visualizações e também a interação que tivemos, né? Foi muito legal, foi muito divertido, eu ri pra danar, meu. Gostei bastante, achei que só iria jogar sozinho, né, mas não, vocês apareceram e tornou tudo melhor. Posso dizer, orgulhoso, que vocês são os inscritos mais zica do mundo. Amo vocês, fiotes! Bom, galera, na live, né, a galera aí tava me gorando, dizendo que a qualquer momento que eu tivesse nadando ali, eu seria mordido, rasgado e morto por um tubarão, meu. Acontece que não encontramos tubarão em lugar nenhum, mas no finalzinho da live a gente descobriu aí onde eles estão, né? E agora eu tô fazendo esse vídeo só pra ver como que será aí o meu encontro com esses negócios aí. Não tô levando armadura, nem mesmo aí o HUD pra nos direcionar, tá ligado? Vamos com a cara, a coragem e esse arpão-lança aqui que vai furar muito lambaritunado debaixo do mar. Bora lá! Chutou o like com força? Vamos que vamos, embalados aí pela música... Pela música de fundo do Pesca e Companhia da SBT, quem lembra, né? Bons tempos. Vamos lá! Olha lá os dois, meu! Tem dois, cara, tem dois! Então vamos meio que maroto, que a gente não sabe qual é que é, né? O nosso primeiro encontro, tá ligado? Então, garoto, cuidado! Tem algumas coisas pra pegar, inclusive isso aqui é até uma missão, onde temos que pegar um colar e tal. Tá aqui, mas depois a gente pega. Aí, mano, já viram a gente. Desce o zarrafo, moleque! Caramba! Ó, um já foi, um já foi. Ó o detalhe do sangue, cara. Dois já foram. Ô, galera, tá fácil, hein? Tá fácil. Oxi, matamos os três? Matamos os três, velho, não é possível. Opa, opa, sobe, 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 sobe. Aí. Tem que respirar que é delay, né? Caramba, a introdução do vídeo foi mais rápido que a própria execução, caramba! Aí! Mortinhos, cara! Mortinhos! E a gente tá no mesmo nível que eles, né? Todos nós aqui estamos nível 5. Eu tirei o HUD, mas antes eu vim dar uma olhada, tá ligado? Olha aí, cara! Pescada! Hoje tem pescada! Galera, eu saí do game, entrei de novo e lá estão eles, meu! Vamos ver qual é que é, vamos tentar... sei lá, meu! Aí, ó! Fugiu! Não, fugiu nada, velho! Beleza, já foi! Então, só pra gente ver um pouquinho mais deles, né? Porque, meu, foi muito rápido aquela primeira vez. Olha lá, eles afundam que nem pedra, tá ligado? Tá bom! Subi pra tomar um ar, senão a gente vai pro saco. Beleza, vamos lá de novo. Eu acho que tem mais um ou dois, né? Aquela hora tinha três... Cadê os... Aqui, ó! Ai, caralho! Já tomei uma, ó! Meu, eles são muito bonitos. Não sei se são os únicos, né? Ou se tem maiores que esses. Mas, olha, velho... Eita, pega! Mano, ele... Caraca, mano! Caraca, vocês viram isso? Meu, ele me pegou pelo braço. E saiu arrastando. Olha, eu apertava o botão e não fazia nada. Maluco! E ela fica segurando no braço, ó. Caramba! Que zica, que zica, que zica. Beleza, ó. Já foi. Aí, tem o terceiro ainda, ó. Mais um pouquinho, já era. Virou de barriguinha pra cima. Abraço, galera. Abraço. Bom, e é isso aí. Tubarão já era, cara. Eles não são difíceis, galera. Eu tava com muito medo. E foi à toa, tá ligado? Foi à toa. Vamos lá ver se a gente acha eles. Porque eles afundaram, né? Não faz sentido sumir, tá ligado? Mas eu acho que sumiram sim. Não, sumiram não. Ali, ó. Olha o nosso amigão aqui, ó. Pescado, velho. Pescado. A ideia era boiar, né? Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Galera, saca só o que tá na nossa frente, velho. Depois eu vou editar o vídeo, eu vou cortar. Eu fiquei zanzando por aqui. E olha o que apareceu. Eu sabia que tinha no jogo, né? Balias. Mas nunca tinha me deparado, né? Nadado com uma. Olha isso, cara. Está fantástico, fantástico, fantástico. Vou pegar um ângulo legal aqui. Pra bater aquela foto, né, meu? Tem que bater. Vocês me conhecem, eu não me aguento. Eu tô impressionado. Que coisa mais linda. Beleza. Fotinha tirada. Meu, vocês que estão jogando game, né? Vocês já encontraram com esse bicho? Olha a nossa proporção perto dele. Fabuloso. Ubisoft, mais uma vez, parabéns. Fabuloso. A riqueza, né, de detalhes que esse game possui é absurdo. São absurdos. Cara, é muito legal. Muito legal mesmo. Eu imagino o que mais vamos encontrar, meu. Eu comecei o jogo agora. Eu não tenho nem 5 horas de gameplay. E olha... Bom, olha o retardado, né? Tentando acertar a baleia, tá ligado? Mas, cara, então. Eu não tenho nem 5 horas de gameplay. E já encontrei aí tantas surpresas. Que a cada vez me faz gostar mais do que eu tô jogando. Legal. É isso que eu queria, velho. Era isso que eu queria de novo em um Assassin's Creed, cara. A vontade de continuar jogando, né, não? Bom, pessoal. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu me diverti bastante. Eu acho muito legal, né? Essa riqueza marítima no jogo. E tenho certeza que vamos encontrar aí com outras surpresas que vai nos deixar de queixo caído. Né, não? Galera, se você gostou, não esqueça de comentar. Se possível, curtir também, tá? Ajuda que dá aquela força. Compartilha com os amigos. E sejam muito bem-vindos. Vocês que não são inscritos. Cara, dá uma olhada no meu conteúdo. Se você gostar, junte-se a nós. Fique com a gente, tá ok? Lembrando que temos um grupo de WhatsApp no canal, no qual o link tá na descrição também. Faça parte dessa matilha. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Fiquem com Deus.